Bem-vindos, amantes dos decks de 99 cartas mais um comandante. Às vezes são 98 mais dois comandantes, às vezes... Enfim, vocês me entenderam, né? Hoje vamos falar sobre Commander Legends, os decks de Commander. Hoje é um vídeo que, galera, é um vídeo assim, ele é um vídeo não muito profundo, porque a gente não tem as listas ainda, mas é um vídeo que eu considero um vídeo interessante e importante. É uma sugestão do apoiador Pedro, ele mandou lá no grupo dos apoiadores no WhatsApp uma visão, e ele falou que gostaria muito de saber, de ver conteúdo sobre isso. E por isso, muito obrigado Pedro, Pedro, eu ia falar Pedrão, Pedrinho, enfim. Muito obrigado Pedro pela sugestão, meu querido. Porque eu, depois de ler o artigo, eu acho que realmente faz sentido, galera. O que eu quero dizer? O Mark Rosewater escreveu um artigo aqui, né? O The Chain of Commander Masters. Cara, detalhando muitas coisas sobre o desenvolvimento. Pra quem não sabe, o Mark Rosewater é o chefe do design da Wizards. E um dos pontos aqui, ele falou sobre o conceito do desenvolvimento dos commanders, dos decks de commander. Eu tenho aqui já traduzido pra gente ler daqui a pouquinho, mas eu vou falar primeiro sobre esses decks, né? Por que, galera? Gente, principalmente o deck de Eldrazi pode ser uma coisa que pode, não estou afirmando que vai, mas pode decepcionar algumas pessoas. E por isso, talvez se você ainda não comprou o seu deck de commander, tá? Principalmente por causa dos preços absurdos. Eu sugeriria esperar até saírem as listas. Um por quê? Pode ser que o valor desses decks caia um pouco. E pode ser também que você não goste tanto quanto você imaginou. Eu imaginei quando vi o deck de Eldrazi, que ele seria um deck voltado para o tipo de criatura Eldrazi. Mas a gente vai ver no texto do Mark Rosewater que não é bem assim. O Zulodok, ele pra mim é uma carta bem legal, bem interessante, porque ele vai dar cascata dupla pra todas as mágicas de custo 7 ou mais. Então, não é apenas para os Eldrazi, é todas as mágicas de custo 7 ou mais. E, cara, cascata dupla é uma coisa muito forte. É basicamente, toda vez que você conjurar uma mágica de 7 ou mais, você basicamente vai estar conjurando mais duas mágicas a mais. Então, pelo que eu dá pra pensar, esse deck vai acabar sendo um deck de ter muito poder. Você vai ter que rampar, ou seja, acelerar sua mana o máximo possível no começo do jogo. Vai ter muita pedra de mana, imagino, nesse deck. Em forma de bicho, em forma de pedra de mana mesmo. E aí você vai conseguir fazer cartas, fazer logo o seu comandante e depois fazer cartas gigantescas, trazendo mais e mais mágicas junto com ela. A gente vai ter também o deck da Aníctea, a mão de Erebus, que é um deck de encantamentos que pela primeira vez está vindo aí com o preto junto, né? Então a gente teve muito aí deck de encantamentos de comandante verde, branco e azul. E agora a gente está tendo o preto. Ela é, assim, muita gente não está dando muito, não está ligando muito pra ela. Já me chamou muita atenção porque ela é ilustrada pela Magali Villeneuve, minha ilustradora favorita. Então eu já estou realmente já muito interessado por esse deck. E eu vou dizer mais, tá? Eu posso estar dando um chute aqui no escuro. Mas por ser o deck que a galera menos espera, eu acho que tem o potencial de ser o deck com uma das melhores, se não a melhor decklist, tá? Tanto em relação a reprints quanto em consideração a cartas novas, né? Ela vai dar a ameaçar para as outras criaturas encantamento. Então é bem provável que tem muitas criaturas encantamentos boas, muitos deuses, talvez de Teros, né? Quando ela entra em campo de batalha ou ataca, você exila até um encantamento que não seja a hora do seu cemitério e cria um token que é uma cópia, exceto que ele é um zumbi. Então eu acho que provavelmente vai ser um deck, assim, bem chatinho de jogar contra, tá? Lembrando que essas combinações de cores têm acesso a muita coisa, né? A ramp, remoção, proteção, muita coisa legal. Depois nós temos o Planeswalker Party, vai ser aí, né? O grupo dos Planeswalkers ou a festa dos Planeswalkers, não sei como é que vai ser traduzido isso. Que tem o Commodore Guth, que é um personagem que a gente ainda não conhece, a gente vai conhecer agora nessa coleção, né? Provavelmente dentro do deck dele vai trazer alguma coisa sobre a história. É um comandante de Sky, ou seja, azul, vermelho e branco. Tem 5 de lealdade e diz o seguinte, No começo da sua etapa final, você coloca o marcador de lealdade em cada outro Planeswalker que você controla. Isso é muito forte, tá? Isso é tipo um proliferar para Planeswalkers. O mais 1, você cria um wizard vermelho, um mago vermelho, um barra 1, né? Que vira e entra uma mana vermelha, mas só pode conjurar mágica de Planeswalker. E o menos 3, você compra X cartas e ele causa X de dano a cada oponente, onde X é o número de Planeswalkers. Não me parece ser um Planeswalker super poderoso. Já vou dar um chute aqui também, tá? Eu acho que, muito provavelmente, o comandante secundário desse deck vai ser melhor do que o Commodore Guff. O Commodore Guff me parece ser um comandante, me parece ser uma carta ótima para ser uma das 99 do deck. Não me parece ser uma carta ótima para ser o comandante. Eu estou muito ansioso para ver qual que é o comandante secundário. E por último, mas não e menos importante, temos o melhor deck, o deck mais lindo, o deck mais charmoso, o deck mais garboso e todos os adjetivos maravilhosos que vocês podem dar. É o deck da Sly... Eu ia mandar um Slyver. Slyve Grave Mother, né? Mais um Fractius aí de custo 5, 5 manas, uma de cada cor. Ela vem trazendo aí duas habilidades interessantes, né? Que é as regras de lenda... A regra de lenda não se aplica aos Fractius, ou seja, você pode ter dois Fractius lendários com o mesmo nome, que você não vai precisar sacrificar, né? Nenhum dos dois. Dois ou mais, no caso. E cada Fractius no seu cemitério tem Encore 5. Encore é uma habilidade que você paga um custo, e aí, quer dizer, minto, não é Encore 5. É Encore X, onde X é o valor de mana. O Encore 5 é o da Slyve Grave Mother. E você paga aquele custo de mana, você cria uma ficha para cada oporente, por isso que a regra de lenda não se aplica, e você tem que atacar na fase de combate, você tem que atacar os oporentes. Só que lembrando, os Fractius, eles aumentam o poder dos outros Fractius quando estão em campo, então se você tem três Fractius do mesmo tipo, o potencial de aumentar é muito grande, você tem coisas que você sacrifica os Fractius, eles fazem habilidades, ou quando eles entram em campo de batalha, eles fazem habilidades. Então, essa habilidade em si, eu não acho que a Slyve Grave Mother vai ser uma grande comandante, tá? para a deck de Fractius, não acho. Porém, acho sim que ela vai ser uma ótima carta para se testar nesse deck fechado, tá? E vai ser uma ótima carta para você jogar nas 99 cartas de um deck de Fractius comum. E aí, vamos dar uma lida aqui, né? Eu traduzi aqui do Google Tradutor para ficar mais fácil, e a gente começa pelo deck Eldrazi, que é o que eu mais quero chamar a atenção de vocês, tá? É um deck que os jogadores desejam tempo, né? É um deck incolor, eu particularmente sou doido para montar um deck de Eldrazi há bastante tempo, é minha segunda tribo favorita depois dos Fractius. Ele foi um tema que ele quase entrou no Commander 2017, assim como os Fractius também. Para quem não lembra, o Commander 2017 foi um Commander também de tipos, né? Era o deck de gatos, deck de vampiros, deck de magos e deck de dragões. Na época, eu peguei o deck de dragões, me arrependi, deveria ter pego o deck de vampiros por motivos óbvios, né? E assim, tem dois Eldrazi lendários em Commander Masters, mas simplesmente não havia cartas incolores suficientes para viabilizar o draft, né? Então a gente vai ter, provavelmente já saiu o Kozylek, como eu falei no vídeo de ontem, né? Já tem um vídeo falando sobre aí os primeiros detalhes da coleção, e deve sair mais um, provavelmente o Lamog, acredito que a Enrakum não vai sair nessa coleção, tá? E eles têm muito desafio, falou aqui ó, existem muitos desafios ao projetar o baralho incolor, devido a menos opções de cartas, além disso, não há muitas instantâneas, mágicas instantâneas incolores, e por isso é complicado dar suficientes mecanismos para o baralho ser reativo. E no final, os designers acabaram optando por fazer um baralho voltado mais para jogar mágicas incolores gigantes, e ao invés de fazer referência especificamente a Eldrazi. Então, gente, isso aqui é muito importante. Se você está pensando em pegar esse deck porque você acha que vai vir um milhão de Eldrazi, calma, veja a lista primeiro porque tem o potencial de não termos muitos Eldrazi nesse deck, beleza? Então, calma. Vamos passar para o próximo que é o de Fractos, né? Cara, Fractos também é uma tribo campeã de audiência, ou, cara, acho que assim, poucas pessoas são indiferentes a Fractos. Muitas pessoas amam e outras tantas odeiam esse tipo de criatura. Eu, obviamente, estou na parte que ama, estou muito ansioso por esse deck. Não acho que vai ser um grande deck, tá, galera? Eu, honestamente, não acho que nenhum desses quatro decks vai ser grande coisa. Inclusive, acho que o valor deles está super faturado. Eu acredito que esses decks vão estar... Isso é um chute, tá? Eu acredito que esses decks vão bater em volta de entre 500 e 600 reais em valores individuais de cartas. Então, por isso, ainda por cima, eu acho que eu prefiro aguardar as listas, tá? O desafio de fazer um deck de Fractos é que já existem vários decks de Fractos, vários Fractos lendários de cinco cores. E, honestamente, a maioria deles é muito melhor do que a Grave Mother, né? Esse deck precisava ser algo que não fizesse apenas o que os decks de Fractos já podiam fazer. Isso eu achei lindo, muito bom. É óbvio, eu não quero mais do mesmo. Eu, como fã de um tipo de carta, é, mano, eu não quero ver mais do mesmo. Já tem um deck de Fractos. Eu quero uma coisa nova, eu quero inovação. Gostei muito do pensamento. A equipe design teve que encontrar maneiras de fazer o deck avançar em diferentes direções e dar aos jogadores de Fractos ferramentas para se aventurar em novos caminhos. Ótimo. O baralho tem um ciclo de Fractos monocoloridos com novos designs. Eu amei. A gente vai ter dez cartas novas em cada um desses quatro decks. e saber que vem um ciclo de um Fractos monocolorido, né, é, então teremos cinco Fractos novos, um de cada cor, me anima bastante. Espero que sejam Fractos raros com habilidades bem legais e que não existam ainda nos Fractos, né. É, talvez algumas habilidades até melhoradas de Fractos que já existem. Enfim, vamos ver. É, é, algumas outras cartas que funcionam bem em qualquer baralho típico. E aqui, galera, vale o disclaimer, né, eu estou tentando me policiar com relação a isso. Eu ainda falo bastante o termo tribal, mas a Wizards está tentando mudar o termo tribal para o termo tipal. É tipo de criatura. É, o Tio Vini fez um vídeo muito bom sobre isso, Cabrito Montez. Se vocês quiserem depois, dê um pulinho lá no canal. Se eu lembrar ou se vocês me cobrarem na, nos comentários desse vídeo aí, é, é, vocês, por favor, me lembrem que eu boto o link aqui pra vocês. Cara, é um vídeo que eu curti bastante e acredito que vocês vão curtir também. E falando em curtir, se vocês estão assistindo esse vídeo, estão gostando, não esqueçam de deixar aquele likezão e se inscrever no canal, porque tem muito, muito, muito vídeo vindo pela frente, vai ter análise desses decks, mais pra frente vai ter unboxing, gameplay, vai ter tudo da nova coleção, muito em breve, então não deixem de se inscrever no canal e se já são inscritos aí, ativem aquele sininho, beleza? Vamos passar pra frente. O deck de feiticeira, não é, né, é encantamento, branco, verde e preto. Encantamentos é outro tema popular no Commander, eu também acho, eu concordo com essa afirmação, mas a maioria dos decks ali é baseado em verde e branco, né, esse também é verde e branco, mas a maioria colava ali junto com azul. Essa foi uma oportunidade de adicionar outra cor, o preto, que é a terceira cor na interação com os encantamentos. O objetivo da concepção desse deck foi fazer com que o deck jogasse com os encantamentos de uma forma diferente. Adicionar o preto permitiu que o deck interagisse mais com o cemitério, muito legal isso. A chave para diferenciar esse baralho dos vários verdes e brancos era torná-lo mais sobre jogar encantamentos maiores e mais caros em vez de muitos encantamentos baratos. Então provavelmente vai ter um esquema muito interessante de, pô, tem um encantamento gigantesco, bom pra caramba, que vai impactar muito quando entra em campo de batalha, mas ele é muito caro. Você vai descartar, vai tombar, vai jogar pro cemitério, vai fazer a comandante e vai trazer ele de volta fazendo uma cópia dele. Então provavelmente vai seguir nesse caminho, acho bem interessante, tô curioso pra ver a lista. A lista que eu, tirando o Fractos, obviamente, mas é a lista no momento que eu tô mais curioso pra ver. Por último, vem o Planeswalkers, azul, branco e vermelho. Os primeiros três temas de deck vieram rapidamente. Eles estavam atendendo a pedido de jogadores populares, a pedido de jogadores. Demorou mais pra encontrar um tema pra esse último baralho. A equipe do design tentou um deck branco, preto e vermelho, de dar coisas ruins pro oponente. Provavelmente um deck de maldições, de encantamentos ruins, isso é legal, mas na visão deles acabou parecendo mais cruel do que divertido. A gente sabe que esse tipo de deck é muito legal pra você construir, mas pra ele vir pré-montado, às vezes, não é tão legal, principalmente pensando que muitos jogadores novos estão entrando no jogo no momento e você ter algum tipo de experiência negativa, às vezes pode ser muito ruim. Eles também exploraram um baralho de energia. Nossa, esse eu queria muito ver, espero que tenha muito no futuro isso. Um deck de energia verde, azul e vermelho. Um dos meus arquétipos favoritos que eu já joguei na vida no Magic foi lá em Kaladesh há alguns anos atrás quando eu tinha meu deck do T2, que era o Temur Energy. Então, era um deck verde, azul e vermelho de energia. Eu adoro essa mecânica, uma mecânica que eu acho que deve ser bem difícil de fazer design porque é uma mecânica muito específica lá de Kaladesh. eu praticamente queria, sou doido para montar um deck budget de colher, sabe aqueles decks que você monta com o que você tem na pool ali? Eu tenho uma pool enorme de cartas de Kaladesh, então eu queria muito montar um deck mais budget, um deck meio doido de commander assim de energia e talvez eu tire esse plano do papel um dia. Se você acha interessante essa ideia, deixa nos comentários quem sabe dá uma animada. No final, eles decidiram usar o tema Planeswalker que seria mais difícil de construir em outro lugar. Achei inteligente. Tendo muitos Planeswalkers perdendo a centelha em Marcha das Máquinas e Consequências, esse tema seria mais complicado para outros produtos. O baralho foi construído com um monte de cartas de Planeswalker que poderiam ser seu comandante. Isso aqui é uma coisa que me deixou... Será que eles vão trazer cartas novas de Planeswalkers que podem ser comandantes dentro do deck? O que nos permitiu fazer alguns novos Planeswalkers jogáveis com designs de comandante. com um tema de fortaleza de almofadas é o famoso Pillow Forte, né? É o que eles chamam, né? É o tema Pillow Forte. Também permitiu que Corey usasse... O Corey é o designer, né? Usasse o Commodore Guff, um personagem que ele desenhou em um produto que não foi... Ele desenhou esse comandante em um produto que não tinha sido impresso, né? Então permitiu que ele trouxesse. Isso aqui é o resumo, galera. É o resumo dos quatro decks e por isso eu chamo a atenção. Ó, o deck de Fracteos vai ir numa direção diferente, tá? Do que a gente tem. Isso eu acho muito legal. Mas, cara, é o 880. Pode dar muito certo, pode dar muito errado. Fãs de Fracteos não sei o que esperar, tá? O deck de Feiticeira pra mim é o deck que eu acho que tá menos causando impacto e expectativa nos jogadores. Mas eu, honestamente, acho que vai ser uma lista boa. O deck de Planeswalkers eu acho que vai ser um deck que vai agradar muita gente. Vai ser um deck que eu acho que não vai ser fantástico, mas que vai agradar muita gente e vai trazer essas novidades, vai trazer bastante Planeswalkers aí, já que a gente vai ter um tempo aí pra frente com dificuldade, a Wizard com dificuldade de inserir os Planeswalkers nos temas da coleção. E por último, eu acho que o deck que eu acho que vai mais desapontar a galera vai ser esse deck Commander de Eldrazi, porque no fim do dia não vai ser um deck de criaturas Eldrazi gigantes. talvez seja legal até pra você colocar, né, pensar em melhorias, enfim, em cartas novas, mas eu acho que no fim dos contos vai ter muita coisa ali que às vezes não é o que você esperava dentro desse deck de Eldrazi. E aí, talvez não seja lá muito o que os jogadores pensaram quando eles viram que ia ter esse deck. Então, galera, queria novamente agradecer muito o Pedro, o nosso apoiador que deu a sugestão desse vídeo. Eu acho que foi um vídeo, eu acho que foi um assunto legal e importante abordar. Se você, novamente, se você achou que esse assunto foi legal mesmo, deixa o likezinho e se você quiser fazer igual o Pedro, fazer parte do nosso grupo de apoiadores, você não só tem ali a interação com a comunidade do Diário Plenalta, você participa dos nossos Commanders ao vivo aqui no canal, né, tem constantemente, eu tenho constantemente postado, né, gameplay de Commander aqui com a galera no Spell Table, você participa das ações, dos torneios do canal também e você também, obviamente, além de receber todas essas recompensas, diversas recompensas, você me ajuda muito porque agora eu estou completamente dedicado a trabalho, a trabalhar no canal, no projeto do canal. Então, vocês entrando lá no Apoia-se, vocês me ajudam muito a continuar vivendo esse sonho de viver do Diário Plenalta. Então é isso, família, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e aguardem que tem muito mais conteúdo vindo pela frente. Eu vou ficando por aqui, um beijo no seu coração e até a próxima. Valeu!